É oficial, Cláudio Caçapa é o novo técnico do Botafogo, interinamente. Vamos tentar explicar o que está acontecendo no planejamento do Botafogo após a saída de Luiz Castro. Do nada, às 11 da noite, desta sexta-feira, o Botafogo emitiu um comunicado oficial depois de informar que Luiz Castro aceitou a proposta do Alnácer. O novo treinador do Botafogo é Cláudio Caçapa, interinamente, até a contratação do técnico efetivo. O Cláudio Caçapa estava trabalhando no Lyon, estava na comissão técnica fixa da equipe francesa. Ele estava passando férias aqui no Brasil, jogador que marcou passagens aí muito boas pelo Atlético Mineiro, pelo Newcastle, pelo Lyon, inclusive. Estava de férias, foi acionado por John Texor para esse desafio de algumas semanas e topou. Caçapa vai participar já das atividades de treinamento do Botafogo neste sábado, embora o comandante da partida no domingo do Clássico contra o Vasco seja Lúcio Flávio. A partir da segunda-feira, ele vai ser o comandante do Botafogo até que o Botafogo contrate ou o Bruno Laje, que é o plano A da diretoria alvinegra do John Texor, ou outro treinador. O que indica que a presença de um novo comandante pode demorar ali uns dois, três jogos. Coloquei essa imagem aqui porque o Caçapa trabalhou com o Rafael e com o Marçal no Lyon. É uma ideia de transição para que o Botafogo tenha calma para negociar com o novo treinador e tenha um técnico para fazer esse meio campo. E aí, rapaziada, o que vocês acharam? Comenta aí!